Então, meus amigos, lista oficial dos jogos que entrarão no catálogo da PlayStation Plus ainda neste mês de outubro de 2023. PS5 FET tem queda de preço na Amazon e as principais notícias até o momento a gente confere agora. Pois é, meu amigo, depois do prólogo dado por Mestre Bill Bill, nós temos a lista oficial e completa dos jogos que entrarão agora no catálogo da PlayStation Plus, ainda neste mês de outubro. Nós já estamos aqui no blog oficial, portanto, há uma informação 100% confirmada. Então, aqui a gente já pode ver o banner oficial, meu amigo, já confirmando alguns jogos ali que Mestre Bill Bill já havia citado, mas vamos conferir a lista um a um. Primeiro, Gotham Knights, que é exclusivo da nova geração. Primeiro aí adiantado pelo Mestre Bill Bill. Segundo, outro que a galera comemorou demais, Disco Elysian, The Final Cut, PS4 e PS5. The Dark Pictures Anthology, House of Ashes, PS4 e PS5. Outro também que a galera comemorou porque foi adiantado por Mestre Bill Bill. Alien Isolation, PS4. The Dylann Definitive Edition, PS4. Outlast 2, PS4. Esse aqui, Mestre Bill Bill não tinha adiantado. Vamos em frente. Elite Dungeons, PS4. Mestre Bill Bill já tinha falado. Outro que ele também já tinha falado, Far, Changing Tides. Gangrave Gore. Esse aqui também já tinha sido adiantado por Mestre Bill Bill. Outro que ele não tinha falado, Eldest Souls, PS4 e PS5. Rocky, PS4 e PS5. Ou Rocky? Não sei. Então, estes até aqui acessíveis a partir do plano extra. Agora vamos para os exclusivos do Deluxe aqui no Brasil. Tekken 6, PS4 e PS5. Soul Calibur, Broken Destiny. Apescape Academy. IQ Final, PS4 e PS5. Então aí, Tekken 6, cara. Tekken Fim, os clássicos deram uma melhorada aí também, né? Então aqui encerrou a lista. Então assim, como eu já havia falado lá no vídeo de revelação do Mestre Bill Bill no prólogo. Eu gostei do mês, cara. Principalmente por Gotham Knights. Tudo bem que ele não foi bem aceito pela crítica no lançamento ali. Mas é um jogo, cara, que eu me recusei a comprar. Então quando ele sai na Playstation Plus, é a chance de eu conseguir experimentar sem precisar gastar algo a mais do bolso. Mas comenta aqui embaixo o que você achou agora que é oficial. Muito bom! Só complementando o vídeo, pessoal. A Playstation americana soltou uma informação interessante aqui sobre o Playstation Plus Premium. Que não está disponível no Brasil ainda, né? Tomara que algum dia venha pra cá. Eles já tinham anunciado certo tempo atrás que eles estavam testando o streaming de jogos para PS5. E eles anunciaram nesse post dedicado aqui que este mês esses jogos estarão disponíveis pra você streamar. Ou seja, você não precisa baixar pra poder jogar ele. Você consegue rodar diretamente na nuvem. Eles citam que primeiramente estarão disponíveis alguns jogos selecionados de Playstation 5. Que estarão dentro do catálogo da Playstation Plus, alguns testes de jogos e também alguns títulos que você possui na sua biblioteca. Que não estão na Plus. Eles citam aqui, ó. Como Resident Evil 4, Dead Island 2, Game Team Impact, Fall Guys, Fortnite. Então esses jogos serão compatíveis com você fazer streaming mesmo não estando no catálogo da Playstation Plus. Eles citam aqui os países onde o serviço Playstation Plus Premium está disponível. E nada foi falado sobre a América do Sul, sobre o Brasil aí. Então assim, aparentemente tudo indica que deve demorar bastante pra chegar aqui. Agora, meu amigo, em um dos vídeos de ontem eu comentei com vocês sobre o lançamento de Roblox para a plataforma Playstation. Como esperado, ele realmente foi liberado ontem às 19 horas e veio gratuito como ele é nas demais plataformas. Que vitória! Foi liberado, muita gente baixou, está jogando, tudo certinho. Só que a galera me alertou que ontem também foi lançado um novo jogo gratuito e também é bacana. Trata-se do Honkai Star Rail. Esse que é o novo jogo dos criadores de Game Team Impact. Um jogo free to play que tem muita qualidade e fez muito sucesso. Acho que ainda faz muito sucesso, né? Então este é o novo e foi lançado exclusivamente para a nova geração. Não lançaram para Playstation 4 como o Game Team Impact. Então, para quem gostar do estilo aí, tiver o PS5, só baixar, testar e ver se gosta. Obrigada! E falando justamente sobre o Playstation 5, meu amigo, você sabe que ontem tivemos a bomba, né? Finalmente a revelação oficial do Playstation 5 Slim. Ontem eu fiz o vídeo assim que a Playstation publicou, vim correndo aqui para poder fazer. Enfim, no momento da gravação daquele vídeo, a Playstation Brasil ainda não tinha feito o post dela. Mas aí depois de algumas horas ela postou, mas infelizmente as maiores dúvidas que a gente teve não foram respondidas. Primeira questão do lançamento aqui no Brasil. A gente sabe que lá nos Estados Unidos ele sairá em novembro. Aqui no post brasileiro fala o seguinte, o novo modelo de Playstation 5 estará disponível em breve. Então eles não confirmaram que chegará em novembro. Provavelmente eles não têm essa informação ainda e logo deve chegar para eles isso aí, né? Lógico! E preço no Brasil? Também não foi respondido, cara. Aqui está assim, o preço recomendado do novo modelo, o PS5 será confirmado em breve. Então praticamente eles repostaram a questão da americana, né? Se brincar, essa informação chegou para eles junto com a galera ali, cara. Porque eles seguram a informação para poder não vazar. Apesar dessa informação já ter vazado por outros meios a certo tempo. Em breve eles devem trazer as informações aí para a gente saber o preço sugerido oficial. Mas uma questão que a galera me corrigiu ontem foi a respeito do PS5 Slim versão digital. Aqui no post está marcando que ele vai custar 450 dólares. E eu achei que este já era o preço padrão dos modelos atuais lá nos Estados Unidos. Mas não, a galera me alertou que lá é 400 dólares. Então a versão digital vai vir mais cara. 50 dólares a mais. Então houve um reajuste de preço. A questão da versão com Blu-ray, que eu sempre recomendo aqui, a meu ver, é a que vale a pena. Incluindo no Brasil, não sofrerá reajuste. Então para quem às vezes está pensando em pegar o PS5 Slim digital, cara, ele deve subir de preço se comparado à versão FET agora. Já a versão padrão com drive de disco deve ficar no mesmo valor, já que não houve alteração lá na gringa, né? Naquele vídeo também eu vi que a galera ficou com muitas dúvidas. Surgiram várias dúvidas ali. E algumas a gente só vai saber quando alguém tiver o console em mão ali, né? E poder desmontar. Mas outras já dá para a gente responder. Mas eu creio que vale a pena responder em um vídeo à parte. Porque tem algumas dúvidas interessantes. Só que para quem não se animou muito com o PS5 Slim, cara, temos uma boa notícia. O modelo atual, que é o FET, entre aspas, tem uma redução de preço na Amazon, cara. Pode ser consequência ali do anúncio do PlayStation 5 Slim. Olha aqui, aquele bando do console PlayStation 5, versão com drive de disco 12X, que é a mais atual. Mais o EA Sports FC24. E a galera me alertou que é mídia física, cara. Bacana, bando com mídia física. Estava em promoção por R$3,900. E agora caiu mais R$100. Então, está R$3,800. É um bom preço para quem vai pagar à vista. Se for parcelar, aí tem juros. Aí, não sei se valeria tanto a pena. A meu ver, valeria mais a pena comprar no Mercado Livre, em loja oficial, porque você consegue parcelar sem juros. Como a PlayStation anunciou que esse modelo aqui não será mais fabricado, cara, a tendência dele é baixar de preço justamente para encerrar os estoques. Pode ser uma boa oportunidade para quem quer comprar e não ver tanta diferença na questão do PS5 Slim. A maior vantagem, para falar a verdade ali, é a questão dele ter 1TB de armazenamento, né? Essa é a maior vantagem do PS5 Slim, na minha opinião. A questão de desempenho é a mesma coisa. Sempre foi a mesma coisa, os modelos FETs com os modelos Slim. É tudo igual. Você jogando, você não sente diferença alguma. Quem estiver atrás aqui, se interessou, por favor, usa os links que eu vou deixar na descrição. Comprando por ele, você nos ajuda demais. Muito obrigado. E os fãs especulam que Lady Gaga está grávida por conta de barriguinha saliente. Então, meu amigo, se você ainda não for inscrito no canal, por gentileza, clique no botão inscreva-se ativando o sininho das notificações. A gente está sempre atualizando as melhores dicas, tutoriais e notícias. Excelente feriadão para você. E aí E aí